De Libra, uma rapidinha para o amor. E aí, tudo certinho? Espero que esteja tudo ótimo na sua vida. Que vocês sejam abençoados e abençoadas abundantemente. Receba na sua alma, no seu coração, toda sorte de saúde, paz, amor, prosperidade, sucesso, felicidade, com muita gratidão na alma e amor no seu coração, cada vez mais reluzindo, brilhando essa energia. Se conecta, entra nessa sintonia e vamos simbora ver aqui. Mensagem de um coração apaixonado. Não quero sair assim da sua vida. Às vezes, sinto que a nossa sintonia é tão grande que posso te sentir à distância. Perco o sono pensando em você. Nossa! Então, tem alguém aqui que te sente à distância, que perde o sono pensando em você, nem dorme aqui. Signo de Libra! E não quer sair assim da sua vida. Então, vamos simbora diretamente já para o tarô para ver quem é esse alecrim. Gratidão, gratidão, gratidão. Quem é essa pessoa que sente contigo? Essa sintonia que te sente à distância? Conexão forte aqui. Librianos e Librianas! De Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. Você que está aqui para assistir sobre alguém do signo de Libra. Uma pessoa especial. Um alecrim do seu coração. Então, pode ressoar para você também, ver os papéis, o que fizer sentido. E vamos simbora ver quem é essa pessoa apaixonada. Ai, meu Deus do céu! É alguém que sente muito a tua falta. Cinco de Pentáculos! É um rei de Pentáculos. Uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa que pode estar buscando prosperidade material. Alguém que pode já ter passado por alguma dificuldade financeira, mas agora está se reerguendo. É alguém que sabe o valor de cada coisa. Passou também a dar valor para você. É o que eu estou sentindo aqui. Apesar de ter essa pose toda, esse rei de Pentáculos aqui é doidinho. É por ti! Ai, ai, ai! Ai, meu Deus! É o imperador, signo de Libra! Essa pessoa tem sentimento de posse por você. É uma pessoa que se acha o rei da cocada preta, meus amores. Aqui é uma bolachinha. Então, com certeza, esse alecrim é muito atraente. É uma pessoa que tem essa energia de liderança. Nossa, é uma pessoa que tem uma postura firme. Tá, meus amores? E quando o rei de Pentáculos, ainda mais junto com o imperador, quer algo ou alguém... Nossa, essa pessoa aqui não desiste mesmo. Então, se você já falou para essa pessoa... Vai embora da minha vida! A pessoa está falando aqui, não vou aceitar esse cinco de Pentáculos, porque eu sinto essa sintonia contigo. Eu não paro de pensar em você aqui. Morro de ciúme. Te quero para mim! Ai, meu Deus! Mas essa pessoa realmente não para de pensar em você. Pode até ter feito qualquer coisa aí, meus amores, para atrair você para os caminhos, né? Para você não ir embora definitivamente da vida desse alecrim. Então, pode ser que essa pessoa tenha feito alguma coisa. Manipulação energética, ou aqui simbolizando que a pessoa pensa demais, quer te manifestar, sente que você é um ser mágico. Essa conexão é mágica. Tem sentimento, então, muito profundo aqui. Nossa, que fardo ficar longe de você, dez de paus. Realmente, essa pessoa está pedindo para a espiritualidade, para que vocês fiquem juntos, está orando, está fazendo algo, tá? Hierofante com o mago, né? Para sair desse sofrimento. E também aqui falando o quanto que essa pessoa sente realmente essa conexão, essa sintonia à distância. É um relacionamento mágico, é diferente, é mais profundo. Essa pessoa quer um compromisso com você, tá? Essa pessoa não vai aceitar aqui a finalização. Esse rei de pentáculos com o imperador aqui não vai aceitar o seu não. Não vai. Nossa! Teimoso! Pessoa teimosa. É, essa pessoa quer falar contigo. Tá pedindo para Deus ajudar, né? Porque parece que você tá nessa energia, então, da rainha de espadas. Você já deu um corte nesse alecrim. Você falou, não vou aceitar migalhas. Migalhas, é possível que essa pessoa, em algum momento, te ofereça migalhas. De tempo, de carinho, de sentimento. Agora tá lá na energia do mágico. Por quê? Porque não quer sair, assim, da sua vida. Perde o sono pensando em você e você aqui. Nessa energia da rainha de espadas. Mas parece que a conexão que esse alecrim sente por ti é tão forte que nem uma pessoa tão orgulhosa, teimosa, que consegue resistir. Então, vai haver uma comunicação. Você pode também estar recebendo algum tipo de... Ou o alecrim, uma orientação para que essa conversa aconteça, para que esses fardos, né? Sejam soltos. Não precisa mais carregar. A partir de uma comunicação, é possível que vocês vão se entender. Deixa eu ver qual é o sentimento do signo de Libra por esse alecrim aqui. Vamos ver. Qual é o teu sentimento por essa pessoa? Se essa pessoa estava passando algum tipo de dificuldade financeira e, por isso, não se entregou para a relação, porque tinha uma outra prioridade a resolver, parece que já resolveu. E está sofrendo muito, sentindo a tua falta. Essa pessoa vai falar, para sair do sofrimento, essa pessoa vai falar que quer um compromisso sério contigo. Então, vamos ver o que o Libriano e a Libriana sentem por esse alecrim aqui. Sentimento enraizado. Você gosta muito de se comunicar com essa pessoa ou de ouvir o que essa pessoa tem a dizer, mas você também tem uma necessidade de uma liberdade. Quer dizer... Eu acredito que, por alguma razão, você se distanciou realmente dessa pessoa. Mas sentimento tem, né? Sentimento... É, vai haver comunicação, sim. Vai haver comunicação. Se vocês estão bloqueados e você quer essa pessoa de volta, você precisa desbloquear esse alecrim. Se não é o caso, aqui está falando. É... Que você também quer se entender com essa pessoa. Só que você não está demonstrando. Você não está demonstrando. Você não está enviando mensagem. Pode ser que você esteja mais focado ou focada no trabalho, negócios, financeiro, nesse momento. É possível que essa alecrim esteja pensando que você quer ser livre agora, sabe? Não quero... É... Entrar, assim, num relacionamento. Quero ficar mais... Focado em outras coisas. Aquilo que me traz saúde, equilíbrio. Se você está na energia da rainha de espadas, é porque essa bolachinha aqui não te deu valor. Não deu valor. E aí você foi cuidar da tua saúde. Eu vou cuidar da minha saúde, da minha vida. Sou livre. Eu posso escolher. Eu acredito que você focou mais na parte do trabalho mesmo. Tá? E não mandou mensagem para essa pessoa, mas eu também acredito que você está esperando. Pode não estar demonstrando, mas está no aguardo. Porque eu acredito que vocês pensam muito um no outro ou uma na outra. Acredito que vocês também sentem essa conexão à distância. E eu acredito. Pelo que eu estou vendo aqui. Vocês também não querem é que larga o osso. Só se for para soltar o fardo e vocês terem aqui uma conversa muito séria. Nossa, vai ser muito séria a conversa que vocês vão ter. E vai ser sincera. E vai ser assim, sem florzinha, sem mimimi. Aqui vai ser papo reto mesmo. Falar a verdade. Uhum. É isso então. Seguindo de libra. Conta para mim se ressoou. Fica à vontade para aproveitar todo o conteúdo que tem aqui no canal. Tem também o canal Orações Abençoadas. Para você orar com a coruja. Fazer o ponopono. Mantras. Meditações. Tudo de bom. Para a alma. E é isso. Fica também de olho sempre na comunidade aqui do canal. Que é por onde eu te atualizo de tudo que acontece por aqui. Também compartilho conteúdos bem bacanas para a gente crescer. Para a gente aprender. Para a gente evoluir. Juntos. E vamos embora. Gratidão. Um beijo. Tchau, tchau.